A inflação no mês de agosto teve queda de 0,4 ponto percentual em relação a julho. O índice ficou em 0,22%, o menor registrado para o mês desde 2010. De janeiro a agosto, vários itens ficaram mais baratos. Destaque para o preço das passagens aéreas, com queda de quase 25%. No grupo transportes, caíram os preços dos carros usados, pneus, acessórios e peças. E no grupo alimentação e bebidas, grande parte dos produtos pesquisados passou a custar menos de julho para agosto, com destaque para batata inglesa, tomate e cebola. No caso da habitação, a energia elétrica teve uma queda de 0,42%, o que não ocorria desde março de 2014. A divulgação da inflação foi feita hoje pelo IBGE e a medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. A divulgação da inflação foi feita hoje pelo IBGE e a medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo.